Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do tempo e o estudo, tá bom? Então, é muito comum o aluno chegar e falar assim Professor Rubens, quanto tempo eu tenho que estudar? Então, quanto tempo eu tenho que estudar pra quê? Então é uma pergunta muito vaga, não é? Quanto tempo eu tenho que estudar? Bom, depende pra que você quer estudar. Você está estudando pra vida mesmo? Você está estudando pra assimilar o conteúdo do seu ensino médio, da sua faculdade, da sua pós-graduação, do seu mestrado, do seu doutorado ou você está estudando exatamente pra uma prova, né? Pra uma prova, pra um concurso, pra um vestibular, pra sua prova de qualificação no mestrado, no doutorado, pra sua defesa. Então, quando a pessoa me pergunta assim Professor Rubens, então quanto tempo eu tenho que estudar? Então a pergunta é muito vaga, né? Ela é muito vaga. Mas, de qualquer forma... Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo. De qualquer forma, quando a pessoa responde de forma tanto quanto vaga, eu respondo de uma forma bastante concreta, tá? Ainda que eu não saiba exatamente pra que ela está se preparando. Aí eu falo assim, olha, você tem que estudar durante o tempo que você tem. Qual que é o tempo disponível que você tem? Porque uma coisa que é muito comum é que a nossa vida é corrida, nós temos muitos afazeres, muitas coisas programadas por nós, muitas coisas programadas por outras pessoas, muitas coisas acontecem, você planeja o seu dia, acontece alguma coisa, e a sua programação foi pro saco. Não é assim? Então, o ideal é que você possa dedicar-se diariamente ou semanalmente a uma determinada quantidade de tempo, planejada previamente, né? E você sabe, bom, eu tenho 10 horas disponíveis pra estudar. E preservo com essas 10 horas. Eu preservo meu sono, preservo meu lazer, preservo meu tempo com os meus familiares, tá bom? Então, aí quem tem que saber exatamente qual que é o tempo disponível que você tem pra você estudar, é você mesmo, né? Não tem jeito. Vamos ver o que o Vinícius tá falando aqui. Não consigo ter foco nos estudos, não tenho costume de estudar todos os dias, sinto dificuldade em focar as horas. Me ajude, por favor. É isso que a gente tá fazendo aqui, Vinícius. A gente vai falar um pouco sobre o tempo, né? E como aproveitar melhor o tempo pra evitar que a distração, pra evitar que a distração, muitas vezes, a divagação, atrapalhe o nosso tempo de estudo, tá? Então, a essa pergunta que às vezes me fazem, às vezes não, muitas vezes me fazem de forma muito vaga, né? Professor, quanto tempo eu tenho que estudar? Aí vem aquela resposta fatídica, né? Depende, depende do motivo pelo qual você está estudando, depende do que você está estudando, tá? Para que você está estudando. Bom, agora, eu vou me orientar mais ou menos por esse livro aqui. Como eu falei nos stories, se alguém viu, vou me orientar por esse livro aqui, ó. Quando, tá? Então, os segredos científicos do timing perfeito. Então, não é um livro sobre estudo. É um livro sobre organização do tempo, sobre otimização do tempo, tá bem? Então, eu, como sempre mostro, né? Meus livros, depois que eles são lidos, eles ficam, assim, todos riscados, né? Porque eu vou fazendo anotações e tal, e depois isso me ajuda a recuperar os pontos e os aspectos mais importantes, mais importantes do nosso, da nossa leitura, tá bom? Então, aqui, eu fiz aqui algumas perguntas, né? Repeti algumas perguntas que os alunos geralmente me fazem. Então, a primeira pergunta é essa, né? Quanto tempo eu devo estudar? Então, pra organizar esse seu tempo, é necessário que você consiga estabelecer metas. E metas são metas no tempo. Então, metas de curtíssimo prazo, metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. Geralmente, as metas de longo prazo, elas são medidas em anos. Talvez alguns meses, mas a medida da meta de longo prazo são anos. A medida das metas de médio prazo são anos e talvez meses. Tá bom? Depende do que está no fim do seu projeto. As metas de curto prazo são semanas ou meses. E as metas de curtíssimo prazo, curtíssimo prazo, são dias ou horas. Tá bom? Então, temos lá metas de longo prazo, médio prazo, curto prazo, curtíssimo prazo. Médias de longo prazo, então, nós temos anos, geralmente são anos. Metas de médio prazo, anos ou meses. As metas de curto prazo, nós temos praticamente as semanas. Basicamente as semanas. E depois, as metas de curtíssimo prazo são as metas estabelecidas, geralmente, pro seu dia. Pro seu dia, talvez as semanas também, mais orientadas mesmo para o seu dia. Oi, Michelle, tudo bem? Michelle, minha aluna do Unissal, seja bem-vinda. Então, a gente, então, está falando exatamente sobre a questão das metas no tempo. Então, por que eu falei isso das metas? Eu tenho algumas aulas nas quais eu trabalho, assim, horas sobre as metas de longo prazo, sobre as metas de médio prazo, de curto prazo e de curtíssimo prazo? Mas por que eu falei das metas aqui? Porque nas metas de curtíssimo prazo estão os períodos de estudos. Então, o que é o período de estudo? O período de estudo é a hora que você senta na sua cadeira para estudar. Essa. Esse é que é o seu curtíssimo prazo. Então, aquele tempo que você vai sentar para estudar. Depois você tem o horário de estudo. O horário de estudo é o conjunto dos seus períodos de estudo. Então, o horário de estudo é aquilo lá. Na segunda-feira de manhã, eu vou estudar português. Na segunda-feira à tarde, eu vou estudar matemática. Na segunda-feira à noite, eu vou estudar, sei lá, direito constitucional, por exemplo. Tá bom? Então, o horário é a organização dos seus períodos de estudo durante a semana ou durante uma quinzena, por exemplo. Se você está estudando para um concurso, o Vinicius falou de TJ, né? Então, eu não sei se ele está estudando para a magistratura ou se para a escrevente, mas vamos supor que você esteja estudando para a magistratura que são, sei lá, 20 disciplinas. Ou então para a Receita Federal, que são 25 disciplinas. São muitas disciplinas. Muitas vezes, as 25 disciplinas não cabem em uma semana. Se você fizer um horário, por melhor que seja o seu horário, muitas vezes as 25 disciplinas não cabem em uma semana. Então, o seu horário vai ter que ser um horário de duas semanas. para dividir as 25 disciplinas em duas semanas. Pode ser que você faça um horário, pode ser que você faça um ciclo de estudos, que são coisas diferentes, e depois a gente pode falar sobre isso num outro momento. Tudo isso eu já tenho gravado também lá no meu curso, no Método Como Estudar. Tem muitas aulas sobre isso no canal do YouTube também. Mas hoje, quando eu falei do tempo, eu quero falar especificamente do período de estudo, que é exatamente esse intervalo de aproximadamente, pode ser que seja meia hora, 45 minutos, uma hora, uma hora meia, mais ou menos. Então, que é o horário em que você senta efetivamente para estudar. Bom, então, qual deve ser, professor Rubens, o tempo, a duração do meu período de estudos? Então, para ficar mais fácil, quanto tempo dura um jogo de futebol? 90 minutos, 45 mais 45 minutos. Então, quando a gente sai de um jogo de futebol de uma hora e meia, a gente sai cansado. E não pense que 90 minutos sentados não vão te deixar cansado, vão te deixar cansado também. Então, se você já tem hábitos de estudo, se você já está acostumado a estudar com uma certa frequência, com uma certa intensidade, uma hora e trinta é o tempo ideal. Mais do que uma hora e trinta de estudos, você vai perder aproveitamento. Duas horas estudando de forma contínua seguida é roubada. Então, o tempo ideal máximo para você estudar é uma hora e trinta. Mas, mas, esses 90 minutos não são 90 minutos seguidos. Então, eu quis falar do jogo de futebol, por quê? Da mesma forma que o jogo de futebol tem regras, então as pessoas entram em campo durante o novembro... Estou falando de futebol como se a gente entendesse de futebol, eu não entendo nada de futebol. Eu não sei o nome de nenhum jogador, eu acho, do Brasil. Eu sou um completo analfabeto de futebol. O que eu sei é muito pouco. Mas, de qualquer forma, é um jogo. É um jogo e quando você entra para jogar, nesses 90 minutos, tem regras que precisam ser cumpridas para que o jogo tenha validade. Se todo mundo entra e cada um começa a dar supapo um no outro, começa a pegar a bola com a mão, começa a jogar a bola e convidar os torcedores para jogar a bola para bater junto, bola junto com eles, então virou uma bagunça. Então você não tem um jogo válido. Certo? Então, para que o seu tempo de estudo seja um tempo válido, válido no sentido que você vai ser capaz de aproveitar esse tempo de estudos, nós temos algumas regras para você cumprir e que vão te ajudar no aproveitamento do seu tempo de estudo nesse período de estudo, ou seja, nessa 1h30. Tá bom? Agora, eu vou falar como se o ideal fosse 1h30, mas também não é. Se você está começando a estudar, o tempo ideal é o tempo que você consegue ficar atento, é o tempo que você consegue manter a sua atenção. Então, se você está começando a estudar e faz tempo que você saiu do colégio, do ensino médio, do segundo grau ou da sua faculdade, não pensa que você vai sentar e vai pegar um livro qualquer e vai conseguir ler 1h30. Não vai. Eu mesmo, eu mesmo, dependendo do livro, como eu disse na live de ontem, dependendo do livro, eu consigo ficar 1h30 lendo. Mas tem que ser um livro mais tranquilo, um livro mais fácil para mim. Se eu pegar um livro difícil, complicado, eu não vou conseguir me dedicar a ele por 1h30 seguidas. Seguida. 90 minutos seguidos. Por quê? Porque exige mais atenção, eu preciso fazer mais anotações. Então, depende, depende do livro que eu estou lendo. Então, a minha resistência, a minha resistência aqui no sentido de conseguir ficar sentado, sentadinho, sem me cansar, conseguir ficar sem ir ao banheiro enquanto eu estou estudando, conseguir ficar atento sobre tudo, o mais importante, o mais importante enquanto você estuda é a sua atenção. Qualquer coisa que possa prejudicar a sua atenção prejudicou o seu período de estudo. Então, a gente está falando aqui de 1h30 no modelo ideal, mas pode ser que você precise começar a estudar fazendo 20 minutos de estudos. Fez 20 minutos, se você não consegue ficar atento a mais que 20 minutos, você para, meu amigo, para, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai no banheiro, e depois volta. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ah, estou desperdiçando tempo. Você vai desperdiçar tempo se você ficar lá estudando sem atenção. Então, se você percebeu que 20 minutos é o tempo máximo que você consegue ficar atento, lendo, com atenção, não tem problema. Você faz os seus 20 minutos, faz o intervalo, o que for necessário, pode ser um intervalo de 5, 10, 15 minutos, depois você volta a estudar. Mas vamos voltar para o nosso período de 1 hora e 30. O nosso período de 1 hora e 30, ele vai ter intervalos também. Então, eu sugiro que nesse período de 1 hora e 30, você faça pelo menos 5 minutos de intervalo. Você estuda 30 minutos, ou você estuda 25 minutos, por exemplo, descansa às 5. 25, descansa às 5. E depois, mais 30 minutos. Então, dois intervalos aí. E se você tiver um pouco de dificuldade, você pode pôr mais um intervalo na última meia hora. No meu vídeo sobre revisão dos estudos que está no YouTube, lá eu coloquei, inclusive, uma tabela. Uma tabela na qual eu divido os períodos de estudo para você. E você também tem esse vídeo aí no IGTV, no Instagram. Então, eu divido o tempo. Então, se você tem 30 minutos de estudos, eu falo como você tem que dividir os seus 30 minutos de estudos. Se você tem 60 minutos, 90 minutos, 1 hora, 1 hora e 30, então eu faço a divisão direitinho ali para você seguir mais ou menos. Não tem que ficar uma coisa assim cravada, legalista. Você pode, não precisa ser, pode ser 31 minutos, pode ser 22, percebem? Então, você pode modular, obviamente, você pode modular esse tempo. Tá bom? Então, mas em se tratando de um período, de um período ideal, de 1 hora e 30 de estudos, o importante é que você divida essa 1 hora e 30. Por quê? Por quê? Porque o seu desempenho vai ser assim, você vai começar aqui, vai começar aqui, com bastante ânimo, bastante, bastante intensidade, bastante atenção, e aí, nessa 1 hora e 30, o seu rendimento vai caindo, você vai fazer uma curva, e o seu rendimento vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se você estudar direto, quando você chegar lá no finzinho dos 90 minutos, seu rendimento está muito baixo. Então, o que você faz? A gente faz assim, a gente está estudando, caiu um pouco, aí você faz um intervalo aqui, faz um intervalo. Quando você voltar, você não vai voltar aqui, você vai voltar aqui, você volta mais alto. Aí, mais 30 minutos de estudo, mais 30 minutos de estudo, aí seu rendimento baixou um pouco, não tem problema. Faz mais um intervalo, aí você começa de novo. Então, você sempre estará numa faixa de aproveitamento elevada, tá? Porque se você fizer uma hora e 30 direto, você vai fazer isso, e você vai gastar pelo menos os últimos 30 minutos numa faixa de aproveitamento muito baixa, muito baixa. Então, você vai perder, você pode falar assim, ah, professor, mas eu vou perder 10, 15 minutos de intervalo. Vai perder. Mas é melhor perder esses 10 minutos do intervalo, do que perder quase tudo por causa do desempenho que foi caindo, do aproveitamento, e foi ficando cada vez mais deteriorado, mais prejudicado. Tá bom? Então, sempre que você for estudar, você já começa assim, bom, hoje eu vou estudar quanto tempo? Vou estudar uma hora? Vou estudar uma hora e meia? Vou estudar 60 minutos? Beleza. Então, você já põe lá o seu reloginho, o seu celular, pra dividir esse tempo na metade. Tá? Quando chegar na metade, você descansa um pouco, levanta, pode fazer qualquer movimento, assim, pra melhorar a circulação do seu corpo, e depois você volta a estudar. Tá? Descansa 4, 5 minutos, e volta a estudar. Isso vai ajudar no seu aproveitamento, tá? Desse seu período de estudos. Então, nós estamos falando agora do tempo de um período de estudos. Tá? Estou tratando como se o tempo ideal fosse uma hora e 30, mas o tempo ideal é o tempo que você tem. Tá? Ah, o professor Rubens falou que a gente tem que estudar sempre uma hora e 30. Mentira, não é isso que eu estou falando. Tá? Você tem que estudar o tempo que você tem. Agora, se você tem períodos de uma hora de estudo, excelente. Vamos aproveitar esses 60 minutos da melhor forma possível. Se você tem 90 minutos, vamos aproveitar esses 90 minutos da melhor forma possível. É isso que eu quero que você faça. Tá? Então, é sabido que qualquer atividade nossa, e isso aqui vem do livro que eu citei pra vocês no começo da live, esse livro aqui, o Quando, que qualquer coisa que a gente faça, por qualquer período que a gente tenha, a gente tenha, assim, um momento de início alto, um momento de pico, depois um momento de queda, depois um momento de retomada, tá? Depois de queda novamente. Então, até mesmo no nosso dia, aqui o próprio Daniel Pink, o autor desse livro, fala que é assim que funciona. Ao longo do nosso dia, nós temos momentos de pico, momentos de queda, e depois momentos de retomada. Então, por exemplo, é sabido, isso aqui está nas minhas anotações pra falar pra vocês hoje, né, isso aqui é importante, que, por exemplo, o horário das 2 horas e 55 minutos, ou seja, praticamente as 3 horas da tarde, é o horário de menor produtividade em qualquer lugar do planeta. Então, as pessoas acordaram de manhã pra começar a trabalhar, pra começar as suas atividades, quando elas chegam aproximadamente em torno das 3 horas, das 15 horas da tarde, elas já estão muito cansadas, muito cansadas. Então, esse momento das 3 horas da tarde, ele coloca ali pontualmente, né, assim, 2 horas e 55 minutos. É o tempo de menor aproveitamento, geralmente é o ponto de maior baixa. Professor Rubens, qual que é o pior horário pra estudar? O pior horário pra estudar é de tarde. Tá? O pior horário pra estudar é de tarde. De tarde de que horas? Em torno da 1 hora, 2, 3, 4 horas. E, aí acontece aquele momento, então esse momento de baixa, aí tem aquele momento de retomada. O momento de retomada costuma ser em torno das 17 horas. Tá? Então, a partir das 17 horas, as pessoas estão um pouco mais ativas. estão com a sua atenção um pouco mais recuperada, um pouco mais restaurada, reestabelecida. Tá? Então, então esse horário das 3 horas da tarde, em torno das 3 horas, um pouco antes e um pouco depois, é o pior horário pra gente estudar. Tá? Se é o único horário que você tem, paciência, aproveita, tenta aproveitar da melhor forma possível. Tá bom? Mas, se você puder distribuir o seu tempo de estudo entre outros horários do seu dia, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Tá bom? Então, isso que eu vou falar não está nesse livro quando? Está num outro livro, mas bate direitinho, com um texto, um autor confirma o outro, ainda que os dois não tenham combinado isso. é aquele livro sobre os experts, do Carl Anders Erikson. Nesse livro, o Carl Anders Erikson fala sobre a sua experiência, a sua pesquisa, com os experts. Na verdade, ele faz uma grande pesquisa com músicos, músicos que tocam violino. Há outras grandes pesquisas feitas com experts. aí também, aí no IGTV, eu tenho vários, vários vídeos sobre aprendizagem e expertise. É um vídeo, é uma aula grande, de mais de quatro, quase quatro horas, tá? Essa aula eu dei em 2019, na Casa do Saber, lá em São Paulo. Lá era um pouco reduzida, porque ela tinha apenas duas horas. Aí eu expandi um pouco a aula, gravei toda a aula, e coloquei aí pra vocês. Vocês têm essa aula no IGTV, têm essa aula no YouTube também. Aprendizagem e expertise. Então, lá no aprendizagem e expertise, nessa aula da aprendizagem e expertise, só um pouquinho aqui, deixa eu... Tá. Nessa aula, o Carl Anders Erikson fala que os melhores horários de estudo, ou melhor, ele fala de outro jeito, que os experts estudam mais entre as nove horas e as treze horas da manhã, tá? Entre as nove da manhã até as treze da tarde. Esse é o horário de maior rendimento dos experts. E depois, eles não estudam, eles não treinam, seja lá o que for, violão, violino, piano, xadrez, matemática, eles não treinam na parte da tarde, tá? E eles só retomam o seu treino, o treino da sua expertise, da sua habilidade, seja lá qual for, depois das dezessete e vão até as vinte e uma horas, tá? Não significa que eles trabalham das nove às treze e das dezessete às vinte e uma. Não, é entre esse período, tá? Se eles fossem trabalhar das nove às treze e das dezessete às vinte e uma horas, daria oito horas de treino por dia. Só que eles não treinam oito horas por dia. Os melhores do mundo, os experts, treinam nesses dois períodos, mas no máximo seis horas por dia. Então, os estudos indicam que a quantidade máxima de estudo que você deve praticar durante o dia é de no máximo seis horas. É muito comum, eu vejo muito disso, o cara falar assim para mim, professor Rubens, ontem eu estudei dezesseis horas por dia. Cara, se você estudou dezesseis horas por dia, pode até ser, não vou falar que você está mentindo, mas você não vai conseguir fazer isso todo dia. Não vai, porque a vida é tumultuada, um monte de coisa acontece e depois de dezesseis horas de estudos, você estará absolutamente exausto, exaurido. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar uns dois, três dias sem conseguir estudar. E não vai conseguir assimilar com permanência, com firmeza, aquilo que você estudou nas dezesseis horas desse seu dia maravilhoso. Tá bom? Então, essa não é a melhor tática, não é a melhor estratégia, estratégia, não é a melhor técnica, nada de bom estudar dezesseis horas por dia. Não. No máximo, no máximo, estudar, no máximo, no máximo, estudar seis horas por dia. Tá? Então, se... Eu tenho um post também aí no IGTV e no Instagram, né, sobre o dia ideal de estudos. Então, seria no máximo quatro períodos de uma hora e trinta. Quatro períodos de uma hora e trinta. Tá bom? Quatro períodos que somariam ao longo do dia seis horas de estudos. Ah, professor, mas eu só estou estudando. Eu não faço mais nada além de estudar. A minha vida, eu tenho uma vida privilegiada, eu tenho minhas economias, ou então meus pais estão pagando pra eu estudar, ou então a minha esposa tá trabalhando pra eu poder estudar, ou então meu esposo tá trabalhando e tá bancando meu estudo, tá? E eu tenho o dia inteiro pra estudar. Tudo bem. Estuda seis horas, tá? Distribui essas seis horas, põe uma hora e meia de manhã, outra uma hora e meia de manhã, tá? Depois uma hora e meia à tarde, no começo da tarde, lá pelas 17 horas, outra uma hora e meia no começo da noite. Tá? Divide o tempo. E, ao longo desse dia, faça atividade física e durma mais, durma mais. Ao longo do dia, faça alguns cochilos que você vai aproveitar muito melhor as suas seis horas de estudo do que se você passar ralando 10, 12, 15, 16 horas de estudo por dia, tá? Não vai funcionar. Então a melhor forma de você estudar é estudar as suas seis horas no máximo por dia. Ah, professor, só seis horas... Bom, na pior das hipóteses, né, se você tem que acabar um capítulo, acabar um exercício, faz seis horas e quinze, seis horas e meia, nem tudo tem que ser assim, tão rígido, tá? E se você um dia estudar cinco horas e meia também, isso não vai ser o fim do mundo, tá? É só um parâmetro, é só um parâmetro pra você conseguir se orientar e se organizar em função do seu tempo de estudo, tá? Então, aqui nós já temos dicas importantes, tá? Pegar o seu período de estudo de uma hora e trinta, dividir esse período de estudo com alguns pequenos intervalos de cinco ou dez minutos, isso é uma coisa muito importante pra ser feita, estudar de preferência entre as nove e as treze da manhã e depois entre as dezessete e vinte e uma horas, tá? Estudar no máximo seis horas por dia, mais do que isso você não vai render, tá? Ah, professor, mas eu quero estudar mais e mais, eu quero fazer mais um período, eu quero estudar sete horas e meia. Bom, então nesse caso, se por um acaso você de fato tem todo esse tempo disponível, tá? O que você pode fazer é aproveitar esse tempo remanescente que você ficaria, digamos, ocioso pra fazer duas coisas muito importantes, tá? Ou pelo menos três coisas. Aproveitar esse tempo pra dormir um pouco mais, porque o sono ele ajuda no processo de fixação, de consolidação do que você estudou. Primeira coisa, então, dormir um pouco mais, você pode até tirar alguns cochilos durante o dia, isso vai ser muito importante pra fixação da sua aprendizagem. O segundo ponto, fazer algum tipo de atividade física é unânime no mundo das neurociências, que a atividade física ajuda no processo de consolidação das suas memórias e na saúde do seu cérebro. Tá bom? Então, primeira coisa, dormir um pouco mais, segunda coisa, fazer atividade física, e a terceira coisa muito importante, fazer uma revisão dos estudos daquilo que você estudou durante o seu dia, tá? Então, se você tem, de fato, tempo sobrando, tá? Então, você usa, você usa o seu último período do dia só para fazer revisões daquilo que você estudou ao longo do seu dia. O seu último período de estudos, caso você possa, de fato, né, ter tanto tempo de estudos assim, o seu último período você se dedica única e exclusivamente a revisar tudo o que você estudou hoje, tá? Então, você estudou, sei lá, das nove às dez e meia de manhã, depois, das onze até meio dia e meio, tá? Meio dia e meia, aí você retoma os seus estudos às dezessete horas, vai das dezessete às dezoito e trinta, depois das sete às dezenove horas às dezenove horas às de vinte horas e trinta, e se você quer estudar um pouco mais, tá? Você faz o quê? Até às dez horas, mais ou menos, dez e pouco, você simplesmente faz uma revisão de tudo aquilo que você estudou, tá? E aí, Tchau.